Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o DevShow, e hoje nós vamos falar de bancos de dados. É um assunto que a gente não trouxe até agora nos episódios que a gente gravou no DevShow, e o pessoal vem pedindo bastante para a gente falar sobre alguns tipos de banco de dados, quando utilizar, quando é interessante para uma abordagem SQL ou NoSQL, e é isso que a gente vai discutir hoje durante esse episódio. Eu sou André Seco, e já peguei minha pipoca para ouvir a guerra entre banco de dados SQL e NoSQL. Olá pessoal, eu sou o Erickson da Fonseca, e sênior, quem não sabe fazer EnerJoin, não é sênior. Sinta e informa. Galera, é prazer, eu sou o Dirceu Rezende, e hoje a gente vai falar sobre bancos de dados relacionais, que é o que a gente usa lá no trabalho, né, para fazer coisa séria, e os bancos NoSQL, também conhecidos como orientados a vachar max ou gerenciadores de TXT. Olá pessoal, meu nome é Jonathan, e hoje eu estou aqui para provar para minha mãe que eu não sou sempre do conta. Eu vim para falar de bancos NoSQL. Olá pessoal, aqui é o Renato Goff, e hoje é dia de falar de bancos de dados de alta performance. Paradox, The Base e Access. Nossa! Fala galera, aqui é o Tiago Bertuzzi, e There is no Roa, the position zero. Então pessoal, para começar hoje o nosso papo, primeiramente eu queria agradecer os nossos convidados ilustres aí, o Dirceu Rezende e o Jonathan Soares, e eu gostaria que eles dessem uma palavrinha e falar um pouquinho sobre o que eles trabalham, onde eles trabalham. Valeu galera, sou o Dirceu Rezende, trabalho na área de dados há mais ou menos oito anos. Estou trabalhando aqui como oficial de dados no Caribbean Development Bank, aqui em Barbados, fica na região do Caribe. Eu trabalho hoje na área de administração de bancos de dados, como DBA, e também na área de Analytics, que aqui é um setor só com um monte de gente, e todo mundo faz tudo. Eu tenho bastante background na área de bancos de dados, na área de BI também. Tenho um blog, DirceuRezende.com, que é o blog mais acessado de SQL Server do Brasil. E também faço parte do Planilheiros, que é o maior canal de Power BI da América Latina, que a gente fala sobre Power BI e está falando agora um pouquinho mais também sobre a área de BI, Analytics e coisas além só da ferramenta do Power BI. Resumindo, o cara é irrelevante. Resumindo, eu não tenho roupa para estar aqui nesse podcast. Boa noite pessoal, meu nome é Jonathan Soares. Eu trabalho aí com desenvolvimento na parte de aplicações web há mais de 12 anos. Atualmente eu trabalho como tech lead na Vortex, uma fintech no mercado de capitais em São Paulo. Mas eu atuo com um banco de dados no SQL desde 2015. Fui líder de equipes de bancos de dados. Então, trabalhei ativamente com banco de dados nos últimos anos. Hoje eu já atuo mais na parte de desenvolvimento de soluções, de aplicações, mas também com banco de dados relacionais e não relacionais. Eu sou MVP da New4J, MVP da Microsoft, evangelista e advocate da MongoDB, top 50 mundo da New4J e é isso. Vamos bagunçar. Eu realmente não tenho roupa mesmo para gravar esse podcast. Muito bem pessoal, então para iniciar nosso papo aqui, a gente sabe que o papo sobre banco de dados é muito importante, porque uma aplicação basicamente não vive sem um banco de dados. É muito difícil nós encontrarmos alguma aplicação que funcione sem algum repositório de dados. Para a gente entender o que vem acontecendo no cenário atual, nós precisamos voltar um pouquinho e entender quais foram as evoluções que aconteceram nessa área de banco de dados. O que a gente tinha lá atrás, com o que o pessoal trabalhava e quais são as opções que a gente tem hoje para melhor performar nas nossas aplicações. Eu gostaria que vocês, não sei quem quer começar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, o pessoal que é mais de banco também, para mostrar qual que seria o cenário que a gente tinha, sei lá, 10 anos atrás ou até mais, 20 anos atrás e falar quais são as opções que a gente tem hoje e que deixam o nosso desenvolvimento, principalmente para quem é dev, mais facilitado, com mais opções. Então galera, nos últimos anos a gente tem visto que os bancos de dados têm evoluído bastante, têm aparecido novas features bem interessantes, até para poder acompanhar também a evolução rápida das linguagens de programação, porque quem trabalha com banco de dados, nos últimos, sei lá, de 30 anos atrás até 10 anos atrás, tinha mudado pouca coisa relativamente, se você for olhar do ponto de vista de banco de dados. Então a Oracle sempre veio forte há bastante tempo, concorrente dela era o DB2, da IBM, tinha o Informix também. E depois disso foi surgindo o SQL Server, mais ou menos por volta do comecinho dos anos 90, o SQL começou a surgir, mas ele foi ficar forte mesmo para concorrer com esses bancos de dados mais robustos. foi na versão 2008, que é onde ele de fato se consolidou como um banco de dados corporativo. Então ele começou a fazer concorrência com o Oracle Database, que na época era o principal banco de dados do mercado. O DB2 já estava um pouquinho mais, mas não tinha tanta relevância, não era tão utilizado mais, porque ele era um banco de dados bem mais usado em mainframe nessa época. Foi quando começou a surgir também os bancos open source, que a gente começa a ver o MySQL, começa a ver o Postgres surgindo. Eu particularmente comecei a ver banco de dados com Access na época da faculdade, depois eu migrei para o MySQL, pela questão de ser open source e tal, ainda mais que eu comecei como desenvolvedor web. Então o cara começa a desenvolver o web com PHP, o banco de dados é o MySQL com certeza, que ele vai utilizar. Então depois disso começaram o SQL que foi ganhando força. Hoje, quando a gente fala de bancos de dados relacionais, ele e o Oracle são as principais referências que a gente tem hoje no meio corporativo, com o MySQL barra MariaDB surgindo junto com o Postgres para tentar tirar essa hegemonia do Oracle com o SQL Server. Quando eu comecei a mexer com o banco de dados, quando eu era estagiário que servia café, era com o SQL 2000. Nessa época, a Microsoft ainda não concorria diretamente? Cara, não. Eu acho que ainda te faltava muito ainda para ele ter todas as features suficientes para de fato bater de frente com a Oracle. Eu acho que assim, quando ele começou a ser visto mais a sério, assim como realmente, esse banco aqui pode bater de frente com a Oracle, pela simplicidade, a questão de interface muito mais amigável, vai ser bem mais fácil de você configurar. O 2005 começou a mudar isso, ele começou a ser visto como banco de dados, mas eu acho que o 2008 foi quando consolidou o SQL Server como o rival da Oracle. Foi quando começou a pessoa aderir de verdade o SQL Server. Eu acho que tinha muito nas empresas, acho que vocês devem ter visto isso, o pessoal falou, ah, o SQL é bom, mas ele não é tão robusto quanto o Oracle. Isso no começo dos anos 2000, né? Isso, isso. Então, ele começou assim, o SQL começou na versão 6.5, depois veio a 7, veio a 2000, aí entrou a 2005. Então, assim, era um produto relativamente novo, né? Porque o Oracle, ele é bem mais antigo do que isso. Então, eu acho que ele começou a se consolidar como um banco de dados robusto, que tem features de alta disponibilidade, tem recursos para você fazer TANI e tal, e realmente bater de frente com o Oracle no 2008, especialmente o R2, que até hoje, mesmo já tendo acabado o suporte, a gente ainda vê um monte de empresas ainda que estão rodando essa versão do SQL Server. Eu lembro que do 2000 para o 2005, a mudança foi brusca, né? Eu falo que questão de layout, eu não lembro se era Management Studio antes, no 2000, eu comecei a mexer no 2000 também. Analyzer, Aquator Analyzer. É, era uma, era o, vamos assim dizer, o precursor dele, tinha uma interface bem mais simples. Eu me lembro que ela era toda cinza, e eu me lembro, cara, mas o 2005 foi que deu, que trouxe esse ar de negócio mais diferenciado, né? Assim, eu entendo que o 2008 foi o que consolidou, mas eu lembro que o 2005 foi que deu aquele, uau, nossa, temos um banco novo. E daí, do 2005 para frente, que começou a grande evolução do SQL, né? Até o que a gente tem hoje, assim, acho que foi a maior evolução. É, sim, sim, foi a partir do 2005 que a gente começou, né? É, e, e, cara, acho que assim, dependendo do tamanho da empresa, ela tem essa opção de estar utilizando um banco, um banco express, né? Como você falou, que tem vários recursos interessantes, mas hoje em dia, até os bancos open source, eles estão bem robustos, assim, do ponto de vista de, de, de robustez, de você ter integridade dos dados, que antigamente você tinha muito problema de corromper índice, corromper dado mesmo. Mas hoje em dia, eu acho que os bancos, eles estão, evoluíram bastante. Não sei quem de vocês que teve contato aí com Paradoxes, Debase, Axis, era uma tragédia, esses bancos aí, em aplicação comercial, muito ruim, mas muito ruim mesmo. Tipo, você perdia dados. E o banco era, tipo, era um arquivo que ficava no servidor só, né? Então, assim, tudo ficava ali dentro. No caso do Paradoxes e do Debase, era pior ainda, porque cada tabela era um arquivo, um ou mais arquivos, né? Então, você considera aí, se você tivesse que fazer uma junção de dados aí, imagine o trampo que isso ia dar em termos de I.O., né? pegando vários arquivos. O MySQL, ele ainda funciona assim ainda. Cada tabela que você cria, eles geram três arquivos no disco. Mas eu acho que eles devem ter pensado numa solução melhor pra não dar tanto problema de I.O., de corrupção, porque é difícil hoje você ver um banco corrompido, né? Não é tão comum. A não ser em casos de você estar, sei lá, reiniciou a máquina, travou, e tá com um monte de arquivo em uso, pode acontecer, mas, geralmente, do nada, assim, porque antigamente era do nada o negócio, parava de funcionar. Eu acho engraçado que a gente, que nem o Renato falou, a gente tinha o Axis, que era o arquivo, né? Então, a gente saiu do arquivo, foi pra um banco de dados, né? De verdade. Porque o Axis não é um banco de dados, por mais que o pessoal faz piada e tudo, mas o Axis não é um gerenciador de banco de dados, né? Um SGBD lá. Mas, e a gente voltou no NoSQL pro arquivo também, né? Então a gente foi, deu a volta e voltou, né? De novo, pra ideia do arquivo. Com outro conceito de banco, claro. Ah, legal. E quando que entra o NoSQL nessa história aí, que veio desde o SQL, desses bancos de dados mais antigos, o NoSQL veio mais ou menos a partir de quando? Cara, eu acho que, mera coincidência, mas, eu acho que 2008 aí, foi o ano dos bancos, então, né? ali em 2007, o Google, cansado de soluções de mercado, digamos assim, falou, vou criar o meu banco. E vou criar diferentão. Então, foi quando o Google criou o seu primeiro banco, né? O modelo colunar, e foi introduzido de uma maneira diferente no mercado, que foi quando o termo NoSQL acabou surgindo. Logo após de dois anos, digamos assim, foram lançamentos de Cassandra, MongoDB, New4J, que são bancos de dados, digamos assim, líderes dos segmentos, né? Então, acabou ali entre 2007, 2009, foi um ano que deu um boom, assim, em relação aos bancos NoSQL, que, antigamente, era muito visto como bancos de dados não relacionais. Então, até que surgiu bancos de dados não relacionais, que são relacionais, como o New4J, por acaso. E aí, surgiu toda aquela questão de fomentar ainda mais os teoremas de CAP, e fazer analogias ao BASE e ao ACID. Foram anos ali que foram muito bons para a tecnologia em relação ao banco de dados NoSQL, até 2010. Mas todas essas soluções eram bem embrionárias. Eu fui ouvir de MongoDB em 2013, 2012, 2013, e eu era desenvolvedor, ainda sou, né? Mas eu era só desenvolvedor SQL Server, só, só. O meu banco era SQL Server, na terra, no céu, e acabou. O resto é resto. E quando eu ouvi falar de MongoDB, cara, que era um terminalzinho ali, um server, tela preta, linha de comando, e eu, o Windows, estou tudo acostumado com o Visual Studio. Cara, que bosta é essa aqui? O meu SQL Server vai resolver todos os meus problemas, porque esse pessoal está inventando isso aqui. E aí, passou, aí alguns anos depois, 2015, foi quando eu fui ver bancos de dados, dados no SQL por necessidade, de fato, e aí acabei até pagando umas línguas aí, mas foi quando começou a ter soluções, assim, parrudas, já tinha versão Enterprise, já tinha MongoDB Enterprise, então, o produto já estava mais evoluído, já tinha outros bancos, já tinha Dynamo também, já tinha New4J bem estruturado, Redis já estava no mercado, então, eu acredito que 2013, 2014, foi o ano dos bancos de dados no SQL a se transformarem em soluções Enterprise, digamos assim, e não aquelas soluções que pessoas faziam com, digamos assim, risco, soluções que ainda estavam instáveis, digamos assim, eu acho que foi mais ou menos por aí, hoje no mercado a gente já tem quase 300 bancos de dados no SQL, muitos originados de forks, um dos outros, porque são muitas distribuições open source, assim como a gente vê em Linux, uma porrada de distribuições Linux, a gente vê isso com no SQL também, só de distribuição de Cassandra, tem Scylla, tem Data Stacks, e por aí vai. Acho que isso que você falou é interessante, porque eu lembro que anos atrás, o pessoal via no SQL muitas vezes, ah, isso daí é algo acadêmico demais, para o dia a dia, o pessoal falava, isso não é aplicável para o dia a dia, porque SQL Server, Oracle, tinha e ainda tem, mas assim, tinha uma força gigantesca, Então, mas a gente, até puxando o que o Renato falou, que eu lembro que quando saiu o NoSQL, o pessoal falava, não, isso aí é modinha, é só para teste, para questão acadêmica, e hoje a gente sabe muito bem, que existem muitos usos, lógico, bem diferentes, de um banco relacional, e de um banco NoSQL, são para coisas diferentes, você não vai fazer o seu sistema inteiro, lá no banco NoSQL, principalmente o sistema gigante, lá, você vai usar o relacional, de repente, uma arquitetura com o CQRS, você vai ter um banco NoSQL, lá para as consultas, você vai ter o banco relacional, para a base do seu sistema, mas assim, do mundo de hoje, que a gente sabe, que o banco relacional serve para uma coisa, e o banco NoSQL serve para outra, por que que está uma treta ainda? Essa é a pergunta boa, por que que a gente tem essa treta ainda, entre o relacional versus o NoSQL, por que vocês acham que tem essa treta aí? Primeiro, eu acho que é justamente, de um lado, o pessoal que gosta, e geralmente utiliza bastante NoSQL, eu já conversei bastante com o pessoal também, eles afirmam 100% de certeza, e eu até acredito, que sim, que você consegue fazer um sistema 100% com NoSQL, trabalhando 100% com ele, e eu acho que essas diferenças de pensamento entre, será que eu preciso de um banco de dados relacional e um NoSQL, ou eu consigo simplificar a minha solução, por mais que ela peça, por mais que a estrutura da minha aplicação peça, dois tipos de banco de dados na mesma aplicação, será que eu devo forçar a barra e utilizar um tipo só? Será que eu tenho algum tipo de dado, que se encaixe melhor no NoSQL, que eu estou querendo forçar, e tentando armazenar ele no banco de dados relacional? Então, acho que é um pouco da, talvez da forçação de barra, e também um pouco do, do cara defender tanto uma tecnologia, que quer usar somente um tipo de banco de dados, que acaba vivendo um pouco da treta. Mas assim, eu acho que todos aqui concordam, que primeiro você tem que analisar a tua aplicação, ver qual é o tipo de dados, e o que ela precisa fazer, efetivamente, para você saber modelar qual é o tipo de banco de dados que você vai utilizar. Não é primeiro você decidir o banco de dados, depois ver o que você tem que fazer. acho que é isso. Mas assim, eu concordo com o que você falou, essa parte do banco, eu não sei se eu concordo, talvez 100%, talvez por nunca ter feito, então, é um sistema enorme, assim, só no NoSQL, talvez eu tenha minhas ressalvas nesse ponto, assim, mas considerando que você deu exemplo, e falou, não, dá para fazer um sistema grande, NoSQL, tal, e o pessoal já testou, e tem pessoas que fazem, e eu acho legal para caramba, eu acho que muitos, até de DBAs, eles torcem o nariz ainda, para essa parte, um sistema inteiro em NoSQL, é por isso que eu perguntei, tem uma treta, será que tem uma treta ainda hoje, da galera, principalmente dos DBAs, entre os bancos relacionais e o NoSQL, falou, não, o sistema grandão não tem que ser feito em NoSQL, você tem que usar o relacional. Se tem uma treta entre SQL e NoSQL, eu não sei, mas se tem uma treta entre DBA e NoSQL, eu sei que tem, e tem alguns motivos ao meu ver, um dos tópicos que podem vir à minha cabeça, o MongoDB, por exemplo, é um banco de dados criado, e antigamente, quando era TenGen, nem era MongoDB ainda, era MongoInk, pela TenGen, então, era uma outra fase da empresa, eles vendiam o que era um banco de dados, para desenvolvedores, o fato dele falar, cara, você tem a sua aplicação REST, que guarda JSON, e você pode pegar isso aqui, sem precisar fazer serialização, caching, muito complexo, e pode salvar JSON-like, do jeito que a sua aplicação conversa, vai fazer a sua aplicação muito mais à sua cara, digamos assim, entendeu? Então, eu não sei se era estratégia só de marketing, ou de produto mesmo, mas, de trazer o público, de desenvolvimento, para dentro do banco de dados, mostrando que era, cara, você não precisa de um DBA, para mexer aqui, você pode, salvar, só salvar o seu JSON, é lógico que, cara, você não, você não pode fazer isso, se você trabalha em, se você tem, amor à vida, você, você não pode, só se preocupar com isso, mas foi estratégia, de, meio que de produto, assim, então, acho que, cara, eu, se eu fosse DBA, eu teria ficado puto, eu acho que é isso. Eu acho que é uma mudança, essa propaganda da Mongo, eu acho que faz total sentido, porque, assim, se você for pensar, num banco de dados relacional hoje, parece que, o banco, é uma, é, tipo, o DBA tem todo o cuidado, com o banco, que é a principal finalidade, do banco de dados, que é, servir a aplicação, acaba criando, como se fossem duas coisas, totalmente separadas, entendeu? Porque, para que serve o banco de dados? Basicamente, é para armazenar as informações da aplicação, então, quem é que conhece mais do banco de dados, do que o, do que o desenvolvedor? Cara, ninguém, ninguém conhece mais a estrutura, então, essa briga que tem de DBA e DEV, é um negócio que não deveria existir, porque, assim, todo mundo tem que trabalhar junto, para, em prol da, do melhor funcionamento da aplicação, até participei de um, de uma live no canal, até do próprio Bertuzzi, na Twitch, que o Fabiano falou um negócio que foi interessante, Fabiano Amorim, que hoje, quando a gente olha o DBA, ele geralmente fica junto com, ou um time só de DBAs, ou ele fica junto com um time de operações, só que, eu acho que o certo é o DBA, ficar junto com o DEV, daquela aplicação, e você ter DBAs, ao invés de você ter DBA, quando tem mais de um, tipo, três, quatro DBAs juntos, na empresa, você divide esses quatro DBAs, entre as aplicações, junto com os times de DEV, entendeu? porque é um cara que tinha que estar junto, trabalhando junto com o DEV, não meio que contra, assim, como a gente vê o cenário hoje, e no banco relacional, é muito isso, o DEV faz uma, tem a sua responsabilidade na aplicação, o DBA é o responsável pelo banco, e quem que é responsável pela integração da aplicação com o banco? Ninguém, um quer a gente sempre empurrar a culpa para cima do outro, eu acho que, essa questão do banco NoSQL, de você colocar essa propaganda, que é um banco para desenvolvedores, eu acho que faz muito sentido, porque, a ideia de você usar um banco NoSQL, é você facilitar o trabalho do DEV, porque você não tem aquela questão, de você ter um esquema definido, você não tem aquele monte de regra de, a segurança é de fato, se você for comparar a segurança de um banco relacional, com o NoSQL, a segurança do NoSQL é bem menor, mas ele é um banco mais simples, ele serve para você, gravar dado, ler dado e ponto, acabou. Eu não digo que a segurança é menor, mas ela vem por default, várias coisas desabilitadas, várias coisas, para DEV, não se preocupa, é assim, isso é até um pouco irresponsável, eu acho que da parte dos caras que fazem o produto. Mongo rediz, você pega e vem desativo, a parte de segurança, você instala lá, você conecta, só apontando servidor, porta e já era. Então, mas eu acho que é proposital, entendeu? É, cara, a proposta é ser o mais simples possível. por mais que isso seja inadimplente, ao meu ver, mas é isso, eu acho que é, cara, você só quer gravar dado, né? Então, beleza, você está aqui. Então, assim, as propostas são diferentes, porque no relacional, é difícil você ver uma empresa que não tem uma pessoa para cuidar do banco de dados, que fica solta assim, os DEVs alteram tabela, faz update no banco, a torta é direita, e, assim, empresas maiores, empresas pequenas é capaz de acontecer sim, mas quando você olha para o NoSQL, eu acho que o cenário já é o contrário, é difícil você ver uma empresa que adota NoSQL, que tem um cara só para cuidar do banco. E, ao meu ver, deveria, assim, a posição para mim do DBA com o NoSQL, não é inválida. Cara, eu tenho a administração do mesmo jeito, eu tenho que, eu tenho governança, acho que até mais, por essa flexibilidade que o produto te traz, em relação a esquema, você deveria ter o dobro de cuidado que você não tem no relacional. Eu acho isso estranho até, não exigir do DBA, talvez até mais no NoSQL do que no relacional. Show. Então, o que a gente poderia resumir dessa suposta treta interrelacional no NoSQL? Talvez seja uma falta de comunicação entre ambas as partes. Um está querendo vender muitas vezes um sonho, em termos de marketing, falando, você é desenvolvedor, você não precisa mais de um DBA, talvez, e isso traz um pouco de repulsa do outro lado. Por mais que a gente sabe que o NoSQL precisa de uma pessoa especializada para manter, para configurar, para fazer tudo isso, não é qualquer um que pode chegar lá, na verdade, é qualquer um que pode chegar lá, mas talvez, e fazer aquilo, mas talvez não faça da maneira mais performática possível, mas com mais segurança que a solução requer. então eu acho que tem cenários para os dois, só que cabe a nós decidir aí qual que é o problema e ver qual que é a solução que se encaixa melhor. O Bertuzzi até comentou da parte de CQRS, que encaixa de forma muito bacana numa solução híbrida aí, tipo, você tem a parte de alteração, de gravação de dados no banco de dados SQL, e aí você faz, vamos dizer assim, uma sincronização desses dados, na verdade, você comunica a alteração de dados que aconteceu no banco de dados SQL para um banco de dados no SQL, onde provavelmente você vai gravar de uma forma que seja mais fácil de você ler na sua aplicação, uma forma que já esteja mais pronto, sem tanto custo em termos de performance, então tem cenários para os dois, tem a questão do cache, que a gente até nem, não sei se foi comentado aqui, que é muito importante e assim, acho que quase que 100% dos casos é utilizado um banco de dados no SQL para cache, então tem cenário para os dois, não tem por que brigar, vamos ficar na paz, apesar das tretas que a gente vê por aí. Se eu só fazer um comparativo aqui, uma analogia, porque assim, esse cenário, essa treta de no SQL relacional, ela não faz muito sentido, porque como a gente discutiu aqui, os bancos, eles atendem finalidades diferentes, é a mesma coisa de você querer comparar uma Ferrari com um barco, por exemplo, uma lancha, os dois fazem a mesma coisa, só que cada um você usa em uma situação diferente, então assim, eu acho que faz muito sentido o que você falou, de você primeiro, antes de você decidir qual a ferramenta, qual a tecnologia, você tem que entender o que vai ser construído, como vai ser construído, para que serve, como vai funcionar, para depois você pensar, para esse cenário, acho melhor a gente partir para o no SQL por causa disso, ou a gente ficar no relacional por causa disso, e não você escolher a ferramenta e depois você, como é que a gente vai fazer para implementar isso com esse banco aqui, e basicamente é isso aí, são finalidades diferentes, então assim, a dica é, não vá para o relacional, porque você conhece o relacional, não sabe nada de no SQL, e não quer aprender, e nem você vá para o no SQL, porque está na moda, está na hype, e você quer usar as tecnologias mais novas, porque o no SQL não substitui o relacional, eles são escopos totalmente diferentes, e assim, uma coisa que eu acho que, talvez deve ter balançado o mundo dos DBAs um pouco, é porque assim, é mais perfil, perfil do profissional, o DBA está acostumado, cara, de seis em seis meses, tem que aprender uma linguagem nova, um framework novo, um ORM novo, então assim, é muito dinâmico, essa área de desenvolvimento, foi até o que me motivou a sair, porque, cara, você gasta três anos para estudar um negócio, e de seis em seis meses, você tem que estudar outra coisa, então você nunca consegue acompanhar a velocidade, e quando você fala em banco de dados relacionais, pô, 20 anos atrás, o que as pessoas usavam? Oracle SQL Server, o que as pessoas usam hoje de relacional? Oracle SQL Server, então assim, as mudanças nas tecnologias são muito pequenas, assim, vou pegar, então assim, o cara que conhece o SQL há 20 anos atrás, hoje ele ainda consegue, sei lá, 60% das coisas que ele sabia, ele ainda consegue aproveitar hoje, então assim, esse perfil do DBA, esse é um cara mais, ele é bem mais especialista em banco de dados, do que eu acho que um desenvolvedor é especialista numa linguagem, só que o escopo dele é muito menor, ele não conhece, tipo, a quantidade de banco de dados que ele precisa conhecer, é muito menor do que a quantidade de linguagens, linguagem de marcação, linguagem de programação, do que um dev, geralmente, precisa fazer, então por isso que eu acho que eles são tão resistentes, um pouco mais resistentes, a mudanças, o que um dev já é bem mais de boa com relação a isso. Isso que você falou, que uma opção substitui a outra, eu acho que faz bastante sentido, mas acho que o Jonathan, que está bastante envolvido aí com o NoSQL, acho que ele vai concordar com isso também, o pessoal também faz um mau uso, a gente tira sarro de modelagens, ditas, arrombadas, por assim dizer, de bases relacionais, mas o pessoal cria também um show de horrores com o NoSQL, né? Com certeza, eu acho que os piores shows de horrores são com o NoSQL, minha recomendação, se você não sabe porra nenhuma, vai com o Relacional, porque a chance de fazer um estrago é menor. Já vi muita gente utilizando dados serializados e VarcharMax colocando o JSON lá dentro, hein? Em banco relacional, em banco relacional. Agora que o SQL tem suporte desde o 2016 a JSON, o pessoal criou um híbrido, em alguns casos, né? A galera já fazia isso com XML, já? Ou melhor, se você não sabe porra nenhuma, eu acho melhor se estudar antes, depois volta. É, com certeza, André, a melhor resposta que é a minha. O Renato puxou que o pessoal faz uns absurdos aí, o que eu tenho visto muito de gente fazer, eu até, eu até costumo, eu tenho umas palestras dadas no canal Net, se não me engano também, metade presencial que eu já fiz no NetSP, que é sobre persistindo dados com mobile, né? No caso, com Xamarin. E eu falo muito do LightDB, que é um banco que eu gosto muito e que é um banco NoSQL, inclusive. E o pessoal acha que o LightDB por estar no mobile lá, você pode sair tacando os dados à moda caralha, né? Não, cria aqui, a estrutura, joga o objeto lá dentro, não precisa de estrutura nenhuma, isso aqui não é banco de dados, né? Não vai ter problema de performance, vamos fazer de qualquer jeito, quando na verdade, você deveria estruturar melhor o seu banco NoSQL, até para melhorar as consultas e gravações que você vai ter dentro do seu aplicativo. Então a galera, quando está trabalhando com o NoSQL no mobile, acaba achando que ele é um puta repositóriozão que eu vou tacar tudo lá que eu preciso guardar de informação só para ter cache e para ter memória, quando não é isso daí. O cara está achando que tem um Big Data no mobile, desse jeito, né? Não, e existe também o cenário do cidadão que ele faz o favor de baixar o banco de dados relacional da empresa para guardar dentro do banco de dados do próprio celular, o que é um absurdo sensacional também. E isso no startup da aplicação ainda. Exatamente. Aí o pessoal faz o quê? Ah, o aplicativo está demorando aqui, não quero mais desinstalar e o cara nunca sabe por que o aplicativo dele não faz sucesso na loja ou por que tem um cliente reclamando. Então eu acho que como um ponto de atenção, pessoal, os bancos NoSQL eles te dão muita liberdade, até diria que mais liberdade que os bancos relacionais. Só que como diria o velho filósofo, não confunda liberdade com libertinagem, né? Vamos fazer as estruturas direito porque só assim você vai ter melhores performances nas suas aplicações, tanto num banco mobile quanto num banco não relacional para outros tipos de sistema, né? Quanto melhor você estruturar os seus dados, mais fácil vai ser para você consumir eles e mais fácil e melhor performático vai ser as suas aplicações. Muitas vezes também o Dev, eu acho que ele teve a vida toda focado no relacional. Até às vezes para quem fez faculdade é sempre o relacional, pelo menos se pegar a velha guarda era sempre o banco relacional lá. E eu acho que às vezes quando o cara ele vai para um banco não relacional ele nem sabe como usar direito. Ele usa o não relacional como se fosse relacional, saca? Tipo, começa a querer fazer vínculo, começa a querer fazer vínculo, sabe? Se a tabela A com a tabela B nós vamos gravar o registro. É aplicar a terceira forma normal ali, né? Isso, exato. A melhor forma possível de definir foi exatamente isso. O cara tenta meter a terceira forma ali no banco no ciclo. Você fala, cara, mas você tem certeza que é para isso que você está fazendo? Você tem certeza que é isso? Porque essa é a ideia de você usar esse banco? Eu acho que isso daí pega muito. Eu falo isso porque eu já vivenciei em um projeto isso. Tipo, a galera estava usando um banco não relacional como se fosse um banco relacional. Eu falo, cara, isso vai dar muito mal. Você sabe que tem muita gente que usa o NoSQL como duas coisas conhecidas pelo pessoal. A famosa nova pasta, né? Que é aquela pasta que você cria, guarda qualquer coisa de qualquer jeito e você acha que um dia você vai usar. E a famosa e a famosa e incrível classe úteos.cs, né? Que é a classe que o cara não sabe. É, o helpers ainda dá para você montar uma estrutura com diversas classes helper. O problema é quando o cara cria a úteos.cs e joga 500 métodos que ele não tem a mínima ideia de qual camada devia estar, mas que ele sabe que ele vai precisar na aplicação e aí fica aquela maçaroca lá no meio. Eu acho que isso é um pouco de revolta do Bertuzzi por causa das tabelas de parametrização que ele acabou vindo em alguns projetos. Não, aí era banco relacional. Um abraço para aquela empresa que eu não vou citar o nome aqui. E para a pessoa que fez aquilo também, né? E para a pessoa. Quem fez aquilo não é uma pessoa, né? Outro sei. Isso. Bom, pessoal, a gente já falou um pouquinho aí de banco dos dados relacionais e o NoSQL, vários tipos também, né? E aí o pessoal até comentou de URM, de aplicação, né? e surgiu a dúvida. Nós, como desenvolvedores, a gente vê muito pessoal colocando lógica de negócio, regras de negócio no banco. A gente vê isso muito claro em banco de dados relacionais, né? Criando lá as famosas procedures, eventualmente até triggers com regras de negócio. A gente vê isso no cenário relacional. Eu queria que se vocês pudessem comentar um pouco das opiniões sobre isso e se a gente tem algum tipo de prática parecida para o NoSQL, algo que eu desconheço hoje, mas eu queria saber se existe algo nesse nível também pelo NoSQL. Em relação a procedures com lógica de aplicação no banco, vou deixar essa por dir seu, mas sim, você consegue fazer essas atitudes pitorescas com o NoSQL também, com cada um trabalha de um jeito, functions, cada banco tem procedures também, OGMs com outros nomes, em relação ao ORM, o Banco de Dados do Grafo tem o OGM, que é de grafo e não de relacional, então o pessoal tenta trazer esse mundo mágico de OS para os NoSQL também, mas se é bom ou se é ruim, o que você acha de seu? Até uns 10 anos atrás, era a recomendação, você colocar as rotinas mais pesadas para você rodar no banco, porque naquela época o banco tinha uma performance mais rápida do que as aplicações para fazer o processamento dos dados, só que isso gerava um problema muito grande, porque um, você ficava preso ao banco, então se você quisesse trocar o SGBD, você não podia, porque imagina, você tem um sistema lá com 2 mil procedures, imagina para você reescrever isso tudo para o outro SGBD, não tem como, né, e você acabava gerando o dev, querendo ou não, ele não tinha muito poder sobre a regra de negócio, isso ficava mais na mão do DBA, às vezes, eu já trabalhei numa empresa que tinha a regra de negócio na aplicação, no banco, às vezes o DBA conhecia mais a regra de negócio do que o próprio desenvolvedor, porque como tudo era procedury, então, e quando dava problema, ele que mexia, acabava que ele conhecia mais a aplicação que o dev, então, é um cenário muito ruim, porque o banco não tem muitas ferramentas de versionamento, não tem ferramentas de você fazer a parte do próprio controle, né, de orientação a objeto, você não tem isso no banco de dados, que é um modo procedural ainda, então, é difícil de você querer comparar a questão de organização de código de você fazer isso no banco e fazer na aplicação, então, é muito, é difícil hoje em dia você imaginar uma aplicação nova sendo construída com um monte de procedury no banco, então, é uma coisa que com o tempo vem mudando, então, ainda tem muita discussão em relação a isso, né, porque geralmente os servidores de aplicação, eles costumam ser bem mais simples, né, comparados com servidores de banco de dados, mas eu acredito que hoje, com os recursos que a gente tem, especialmente com o advento do cloud chegando aí, trabalhando tudo como serviço, arquitetura de microserviços também está ajudando bastante a você não precisar de ter um banco de dados ultra parrudo para você conseguir processar as informações, os próprios recursos de computação que a gente tem hoje e das próprias linguagens de programação, elas estão ajudando a gente não precisar mais de colocar a rotina pesada no banco de dados, mas, é, tem muita essa treta, né, só que assim, ainda mais com os RMs que vieram aí para facilitar ainda mais você colocar código, fazer o CRUD, especialmente na camada de aplicação, só que ainda tem muito aquela questão da performance, porque quando você tem, que esse é o único ponto negativo que eu vejo de você colocar toda a regra na aplicação e você não colocar isso, algumas coisas no banco, é, especialmente consulta, tá, porque assim, na minha visão, consulta, você cria, ou você cria view, ou você usa algum objeto para você recuperar, e o CRUD você faria no RM na aplicação, porque, para você alterar, é muito mais fácil você alterar no banco, uma consulta que está vindo errado, algum relatório, do que ter que subir uma nova versão da aplicação só para mudar um relatório, então, acho que não faz sentido essa camada de relatório, você colocar isso na aplicação, né, e também a questão da performance, porque se você tem uma query que está performando mal, quando você faz VORM, por exemplo, na aplicação, é difícil de você conseguir tanto identificar de onde está vindo essa query, quanto para você fazer o DBA atuar nessa query proativamente, para, por exemplo, tentar mudar a query, tentar mudar um join, alguma coisa assim, até que se a query é fixa na aplicação, você só envia ela para o banco, é mais simples do que quando você faz o join, toda a query usando o RM, porque aí é difícil porque às vezes o próprio RM gera queries diferentes, quando ele manda para o banco, dependendo do parâmetro, aí é difícil para caramba, e nem o próprio desenvolvedor, na maioria dos casos, sabe de onde que está vindo essa query, então assim, pensando como na parte de TAN especificamente, dependendo da consulta, é interessante que você crie uma PROC ou uma VIEW e você só consuma isso na aplicação, pelo menos na minha visão, porque fazer TAN com query ad hoc, que são as queries dinâmicas que a aplicação monta na hora e envia para o banco, é um trabalho que é muito mais complexo e toda vez que você precisa mexer numa consulta, tem que gerar uma nova, um novo deploy na aplicação, então assim, é um jogo de pró e contra, você tem que ver para o seu cenário o que você aplica melhor. Isso que você comentou é até um ponto de polêmica, né Dirceu, porque você vê continuamente o pessoal, por exemplo, do time do SQL Server afirmando isso, né, e parece que tem gente que é que nem a história daquele famoso medicamento contraindicado, né, que o cara insiste que a opinião dele vale mais do que o cara que criou o produto, né. É, porque tem dev que mal sabe fazer um select e acha que conhece mais do que um DBA, né, aí não tem o que fazer. Eu não vou dar a pau, eu não vou querer discutir tecnicamente sobre desenvolvimento com o cara que é desenvolvedor se eu nunca não sou desenvolvedor. Na verdade, eu vou dizer um negócio, cara, se você é um desenvolvedor e não sabe fazer um select, eu sinto lhe informar que você não é um desenvolvedor, já fica a dica aí. mas os ORMs, a gente teve até uma live no próprio canal do Dirceu, do Jonathan, no Happy Hour, que a gente falou, né, o ORM para muito desenvolvedor virou uma muleta, o cara não quer pensar, tipo assim, eu vou usar o ORM, mas e aí, e se der um problema, você conhece como o ORM funciona? Tem cara que não sabe nem capturar o comando que o ORM gera e isso é fundamental para você identificar um problema de performance e tentar resolver esse problema, né? O Gróf, qual foi a minha piada inicial? Foi exatamente do join, né? Você não sabe fazer um join. Foi exatamente do join. O cara vem falar que é sênior e não sabe fazer um join, velho. Join é tipo, sei lá, banco de dados 1 na faculdade, tipo, sei lá, é uma coisa básica. Eu acho que vários de vocês devem ter... Eu tive uma matéria, sim, mas mesmo em disciplinas e bancos de dados o pessoal fala de álgebra relacional, né? Então, em álgebra relacional eles dão uma visão para você usando muitas vezes teoria dos conjuntos, né? De como os dados são separados, né? E agrupados aí quando você está fazendo um join. Então, se você entendeu esse conceito, eu diria que involuntariamente você, às vezes, vai ficar inconsciente para você tomar certos cuidados. Mas não, tem cara... A gente tira sarro lá da história do tool list lá com o entity framework também pra caramba, né? E, meu, o cara às vezes chega ao absurdo de fazer duas consultas, trazer milhares de registros em memória para depois dar um join nos objetos. meu, isso é um completo absurdo e acontece muito. Sim. Em relação ao ponto que o Dirceu falou, queria muito do que ele falou ou se não tudo, né? Acho que tudo. É minha visão também em relação à parte de procedures com regra de negócio. Um ponto que eu queria deixar mais mais enaltecido aí seria para o dev que está escutando e até para o DBA, né? Que eventualmente defende jogar as regras de negócio no banco hoje, né? No nosso cenário atual. Primeira coisa, quando você planeja a sua aplicação e vai lá e cria toda uma arquitetura para ela, desenha a aplicação para ela funcionar com várias camadas de forma desacoplada e muitas vezes você utiliza aí conceitos do DDD para você focar no domínio da aplicação, você quer manter as regras de negócio mais próximo da aplicação possível, você já desenha ela de tal forma para que você tenha um... até quando você pensar em trocar o banco de dados ou utilizar dois bancos de dados ao mesmo tempo, né? possivelmente dois bancos de dados até diferentes, um SQL e um SQL, você já desenha a aplicação pensando nisso. Então, por que que você vai criar uma dependência de um banco de dados de um fornecedor específico, de um tipo específico, contendo suas regras de negócio se você vai ter que reaproveitar essas regras em outro lado da sua aplicação? Então, percebe que não é nem inteligente você fazer dessa forma porque você vai estar dando vai criando retrabalho para si mesmo e aí você tem que sempre ter os prós e contras e medir se isso é vantajoso ou não. Na minha opinião eu já fiz acho que todo mundo já fez besteira em código aí no banco já fez eventualmente alguma regra de negócio no banco então eu tenho propriedade para dizer que isso não é bom e no fim das contas isso não é... as desculpas vamos dizer assim de colocar a regra de negócio no banco não convencem no final das contas em manter isso sei lá porque é fácil de atualizar com um clique eu já atualizo a query e dentro dessa procedura no caso eu tenho vários ifs que são regras de negócio aí o Dirceu comentou da história procedura ou das views para fazer consulta aí sim por que que aí sim desde que você não tenha regra de negócio você está dando a responsabilidade para o banco fazer o que ele foi feito para desempenhar que é trazer dados para alterar dados e assim por diante você não coloca preocupações ou funções a mais do que em tese ele deveria ter tendo uma visão da aplicação sendo desenvolvida de uma maneira um pouco mais pensada e outra coisa banco de dados na minha opinião e até o Renato falou aí de teoria dos conjuntos ele foi desenvolvido para trabalhar com um conjunto de dados então eventualmente você manda um registro para uma procedura que tem regra de negócio lá e aí você tem que fazer um laço de repetição que vai tratar dado a dado linha por linha fazer um cursor um negócio super custoso isso cursor é legal mesmo abre abre três é horrível você sabe que há dez anos atrás eu trabalhei em um banco que foi comprado por outra instituição maior aí no mercado e os DBAs de lá eles tinham um negócio assim que eles proibiam o uso de cursor se você tivesse que usar cursor o pessoal ia te levar numa sala de reunião cara mas você tinha que assim prever todas as catástrofes possíveis imagináveis e como que você iria evitar isso com aquele código que você estava desenvolvendo então assim era um negócio assim por quê? porque você tinha milhares de transações acontecendo no mesmo segundo e o pessoal que desenvolve muitas vezes o cara está desenvolvendo está na máquina dele só tem ele acessando o banco de dados o cara não consegue vislumbrar que na verdade quando aquilo for em produção vai ter centenas milhares de acessos simultâneos e por conta também de falta de cuidado acaba criando coisas que com certeza vão resultar em problemas de performance então eu trabalhei com uma moça que se dizia DBA mas que na verdade ela tinha um SQL Server e um sonho que já fica bem claro disso daí ela dizia assim que ela gostava de colocar a regra no banco porque ela queria ter total controle porque ela fala eu quero ter o controle o problema é que ela montava procedures cheias de validação da forma que o André citou aí o que tornava o negócio menos performático do que se eu fizesse essas validações do meu código e só fizesse a parte do banco que o banco precisa como o André falou ali é pra dados então se eu fazendo do meu lado e eu provei por A mais B pra ela depois alterando a lógica de muitas coisas que eram feitas no banco do lado do código que só usar o banco pra o que ele deveria ser usado lá deixava até a aplicação mais performática do que da forma que ela estava propondo mas algo me diz que valida pelo que você falou pelo que você falou validações simples de ah, isso tem que ser maior que tal coisa esses dois campos combinados tem que atender tal regra isso eram coisas que provavelmente de repente num front-end você conseguia resolver e na verdade ela estava fazendo um acesso desnecessário ao banco eu presumo que acontecia isso também mas eu vou além ela era tão nessa ideia aí que por exemplo ela queria no banco ela montou uma procedura pra ler as planilhas Excel e ela movia XML de pasta e de PDF pra lá coisas assim sabe ela montava microsistemas dentro do banco a aplicação era o banco né não é assim regra de aplicação no banco aplicação no banco não faz sentido nenhum sabe a forma que ela utilizava por quê porque queria ter todo o controle como eu disse ela se dizia DBA mas pra mim mas isso aí é causar dependência dela no trampo exato o que não adiantou muito porque ela foi mandada embora né então aquele abraço pra você aí que se tá escutando esse podcast sabe que é você e assim a gente não falou disso mas um dos pontos também importantes é a questão de custo custo pra você escalar um banco ele é muito maior do que escalar uma aplicação é lógico que hoje com o SaaS aí vem melhorando essa questão mas vai adicionar quatro cores no SQL Server pra você ver quanto custa e vai adicionar quatro cores na sua aplicação pra ver quanto custa eu queria aproveitar que o Jonathan falou aí do custo e até puxar um ponto aqui sobre a ideia das diferenças entre a gente ter o nosso banquinho on-premise e o presente hoje né porque não é nem futuro muito menos passado é o presente que é o banquinho na nuvem né só fazendo um adendo em relação a essa parte de on-premise e cloud a gente consegue ver antes de chegar nessa parte de banco mesmo pra cloud a gente consegue ver a real diferença entre você utilizar a regra de negócio no banco ou na aplicação quando você vai pra cloud justamente porque na cloud é muito mais fácil muito mais barato você escalar um serviço que é a sua aplicação diversas vezes do que você fazer escalar o seu banco de dados o Jonathan falou aí da questão de custo exatamente coloca lá mais dois cores pra rodar pra você ver o quanto você sente no bolso pra ver se você já não repensa de forma bem rapidinha se você quer colocar regra de negócio na aplicação ou no banco a aplicação se escala de forma muito mais fácil muito mais barata exato exatamente é só quando como somando o que o Jonathan e o André falou as pessoas elas só aprendem ou não quando dói no bolso quando você vê que o negócio começou a gastar mais você fala opa talvez é a hora de mudar e tem um ponto polêmico aí também a gente já tocou aí em algumas polêmicas a gente falou de NoSQL e tem também sempre a questão da nuvem um assunto onipresente em tudo que a gente faz hoje inclusive nos vários episódios aqui do podcast e vocês sabem o Dirceu já deve ter ouvido isso e também de repente até batido boca o pessoal parou um pouco mas coisa de uns 2 3 anos atrás tinha aquele alarde olha com essas opções na nuvem com NoSQL nós não precisaremos mais de DBAs o que é um tremendo engano é a mesma coisa você falar que com a nuvem você não precisa mais de um cara bom de infra ou de um time bom de infra 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 especificamente eu não sei se você precisa mais de ter um cara por exemplo especialista em rede especialista em rede talvez dependendo do que você for usar se você for usar VM essas paradas provavelmente mas se você for usar tudo como serviço não sei se você tem um cara especialista em rede provavelmente se for trabalhar com Kubernetes você vai precisar de um cara bom de infra dependendo do que você for usar então por exemplo Kubernetes é um negócio que precisa mas se você for utilizar por exemplo banco como serviço se for usar a aplicação como serviço talvez não depende muito mas eu acho que assim com certeza você vai reduzir a quantidade de pessoas provavelmente o que as empresas vão buscar vai ser acredito eu um cara de infra mais generalista talvez o cara não precisa ser um cara especialista em rede mas um cara de infra que conheça bem de rede que conheça bem de de storage conheça bem da parte de administração de infraestrutura mas talvez não seja um cara especialista em determinadas coisas eu acredito pelo menos na minha visão da mesma forma que a galera de banco de dados que o cara é especialista em alta disponibilidade por exemplo você migrando para a nuvem o que esse cara vai fazer porque se você quiser fazer alta disponibilidade três cliques do mouse você faz ah eu sou especialista em replicação ah é agora com três cliques a gente cria uma replicação aqui na nuvem o que esse cara vai fazer que aí é o que a gente a gente ouve muitas pessoas falando que o DBA vai morrer com o cloud só que na verdade morrer ele não vai mas eu acho que vai mudar um pouco o foco dele essa galera mais voltada para manter o negócio funcionando talvez não vai ter mais tanto tanto mercado na nuvem porque teoricamente quem vai manter tudo é a Azure é a Microsoft quando você está utilizando uma plataforma de paz que é a plataforma como serviço mas assim talvez o que as pessoas vão ter que focar mais agora é a parte de provisionamento que é uma coisa que na infraestrutura você não tinha dificilmente você provisionava um servidor era bem mais difícil até porque você geralmente coloca um monte de aplicação dentro de um servidor só e as aplicações vão entrando com o tempo como é um servidor parrudo que é o host de várias aplicações você provisiona para uma aplicação daqui a pouco entra outra vai entrando vai entrando e por aí vai então essa parte de provisionamento como agora no Azure na nuvem é tudo custo mensal você não vai colocar por exemplo uma máquina lá com 64 V-Core sendo que a sua aplicação só precisa de 4 porque agora é grana diretamente proporcionar o preço que você vai pagar por mês então quanto mais quanto melhor você conseguir provisionar isso menos você vai pagar e a área de turning por exemplo que já era valorizada agora vai ser muito mais porque no cenário on-premise você tem uma query que rodava em 30 segundos e agora está rodando em 1 segundo legal parabéns é um negócio bem bacana mas agora a importância vai ser muito maior porque a importância além de questão de performance e melhorar o funcionamento do sistema vai ter o benefício financeiro porque antes você por exemplo se você precisava de ter um banco com 32 V-Core para a aplicação funcionar bem se você focar em turning e fizer um excelente trabalho se você conseguir reduzir agora com 4 V-Core a gente consegue rodar a aplicação com o mesmo desempenho com as otimizações que eu fiz aqui de performance você reduz significativamente lá no final do ano quanto que você gastou com o Cloud então assim eu acho que o DBA não morre no Cloud pelo menos na minha visão mas as atribuições dele vão mudar um pouquinho o foco basicamente para mim o que eu acho é isso eu acho que tem duas coisas aí em relação ao profissional eu não vejo como algo alarmante para ele eu só acho que é mais uma coisa que sempre acontece na TI que é a necessidade do cara se atualizar então se ele trabalhava antes com isso ele tem que se atualizar para entender de nuvem para entender o quanto o trabalho dele reflete no preço que vai sair no final do mês e como você falou ele vai ter que migrar levemente de área entender de algumas coisas a mais deixar outras coisas um pouco de lado automação por exemplo isso por causa que as coisas mudaram mudaram para os devs mudaram para os DBAs mudaram para o pessoal de infra mudou para todo mundo então isso aí vai ter que acontecer e o segundo segunda questão é a questão é a questão do próprio provisionamento de ambiente de banco e de aplicação também no geral eu acho que é vantajoso claro tem toda a questão de você analisar mas é vantajoso se ir para a nuvem justamente porque eu estava pensando nesse ponto que o Dirceu falou antes na empresa você teria que provisionar talvez muito antes quantos cores o seu servidor tem que ter para rodar x aplicações daqui nos próximos 5 anos certo você já vai fazer um orçamento para tudo isso e você tendo um banco como serviço você consegue postergar essa decisão o máximo que você puder e isso é dinheiro no bolso postergar decisão para você só tomar ela tomar a decisão no momento que você precise é economia de dinheiro então a nuvem só traz ainda mais essa vantagem de você poder ir lá com 3 cliques que nem o Dirceu falou escalar replicar o seu banco agora você pode fazer isso de forma fácil e não precisa ficar gastando dinheiro sem saber se lá no futuro vai acontecer algum problema e o teu planejamento vai cair por terra geralmente quando eu vou fazer um projeto novo eu começo com o menor tier que tem a gente desenvolve testa sobe a produção você consegue você não precisa ser tão focado mais em provisionar porque isso é fácil de você escalar e como geralmente o banco é por aplicação fica melhor ainda de você conseguir trabalhar e até saber quanto que cada aplicação custa de grana no seu orçamento porque quando você tem um servidor lá com 30 aplicações é difícil você conseguir calcular por que eu estou tendo que ter essa máquina aqui com 32 coin sei lá 128 giga de ramp porque eu tive que comprar isso qual aplicação que está me fazendo ter que gastar essa grana toda ter que fazer um upgrade de máquina por exemplo então é difícil de você conseguir mensurar isso e na nuvem fica bem mais fácil de você conseguir ter esse tipo de entendimento do negócio da aplicação e do custo também dado o que o Dirceu estava falando dessa parte nuvem do Prime e tal do DBA infraestrutura então a gente pode dizer que o DBA ele não vai morrer mas ele está mudando a parte dele ele está digamos assim recebendo novas funções então vocês diriam que os DBAs agora eles estariam evoluindo para além de DBAs para uma área mais voltada a DevOps ou não isso daí é separado não o DBA vai continuar sendo DBA mesmo na nuvem não o DBA vai morrer mesmo ou ele está seguindo para essa área do DevOps mas junto com o DataOps por exemplo eu acho que todo mundo que está sujeito a utilizar a nuvem está mudando não só o DBA o André já falou isso o cara de infra mudou o dev mudou todo mundo mudou e foi forçado a se atualizar para se manter um profissional de ponta de mercado e aí o DBA também a gente já nesse podcast já falou de várias coisas que seriam legais uma delas para mim crucial é a parte de versionamento cara por que que eu não versiono as minhas procedures assim como eu versiono as minhas classes por que que eu não não faço automação de deploy do migration por exemplo assim como eu não faço uma automação de atualização de aplicação por que que sempre fazer atualizações de bancos eu preciso acessar o ambiente produtivo ter alguém lá apertando F5 e não criando toda uma carreira uma esteira de automação essa cultura DevOps né eu acho que atinge todo mundo na nuvem ela vai atingir o DBA também e aí a gente pode falar desse dessa figura DBA 2.0 digamos assim como uma figura sim que faz parte desse mundo DevOps porque pra mim é uma nova maneira de trabalhar quando a gente se fala em desenvolvimento de aplicações na nuvem eu acho que na área de dados voltado pra analytics tá eu acho que tá mais mais fácil disso ser implementado essa parte de CICD de você trabalhar com DevOps de você fazer ciclos de pipeline de fazer deploy automático e você criar os recursos no Azure a partir do seu pipeline do DevOps e tal na área de banco ele ele é um pouco mais difícil porque assim diferente da área de desenvolvimento de aplicação o banco ele carrega os dados né então não tem como você igual numa aplicação você destrói o recurso e cria de novo lá numa fila de deploy né você não tem como apagar uma tabela e criar de novo porque você quis mudar a estrutura mas assim eu vejo muito mais o DevOps talvez sendo implementado hoje pra você automatizar a criação de ambientes então por exemplo ah eu quero criar 50 instâncias pra fazer algum teste ou o desenvolvedor pediu eu vou lá e faço toda essa automatização já deixo mais ou menos um template pronto e faço rodo um ciclo lá parametrizo todas as instâncias que o nome da instância que eu quero criar ou aonde que eu vou ser criado isso rodo o pipeline ele cria os ambientes pra mim depois eu posso destruir isso também mas por exemplo você ah vou subir uma versão nova de uma aplicação e aí eu preciso alterar o parâmetro preciso alterar uma coluna ou incluir uma coluna nova numa tabela isso aí eu vejo que muitas empresas já estão adotando isso no fluxo da própria aplicação de alterar isso e assim aí a gente tem dois cenários tem o cenário em que o dev porque assim esse fluxo já é inicializado pelo desenvolvedor pelo DBA quando você altera a aplicação e você reflete a alteração no banco eu estava até pensando em cenários onde o próprio DBA inicia a atualização dos rodos ciclos de pipeline e ele vai implementar a parte do DevOps mas no cenário de o dev faz essa alteração a gente tem muita resistência de DBAs com o DevOps porque acha que ah eu que tinha que estar alterando a tabela para estar inserindo essa coluna nova ou eu que tinha que estar dropando a coluna eu que tinha que estar alterando essa SP meu trabalho é apertar F5 que é um trabalho que convenhamos é bem inútil de você ser o cara de lá e apertar um F5 para atualizar um objeto é o famoso cornojob é o famoso cornojob cara eu odiava ter que fazer isso eu gostava de trabalhar com o Tani eu não curtia essa questão mas você sabe que muito DBA que é resistente a conceitos ideias novas como automação DevOps o cara acha isso a maior maravilha é algo que proporciona vamos assim dizer êxtase para ele mas assim tem muito DBA que é totalmente contra que curte a ideia porque é o cara que cara eu não quero fazer trabalho cornojob eu quero fazer coisas que sejam complexos que envolvem o meu intelecto que sejam por exemplo um Tani que tem que analisar tem que pensar na situação e tal e não é afim de fazer essas coisas tem um cara já é um cara que ele quer fazer os cornojobs porque ele é um cara que não está afim de estudar é um cara que está acomodado e só quer saber de fazer aquilo que ele já sabe fazer é um while o trabalho dele é um while até o final do dia do alguma coisa é o cara que assim aprendeu aquilo lá fez um cursinho de repente fez uma certificação lá atrás e ele acha que a missão dele está cumprida agora é trabalhar até próximo da aposentadoria fazendo isso e morreu o assunto e não é assim a gente sabe que já era dinâmico antes agora com nuvem até por conta de toda a mudança que a gente está vivendo agora que muitas empresas tiveram que mergulhar para a nuvem de maneira totalmente forçada o cara vai ter que se adaptar sim e tem o cara que ele quer ser o dono de tudo é o cara que ele quer ter o controle sobre todas as coisas e tem o cara que simplesmente é contra porque aí eu já acho que é um erro do projeto ou do time de desenvolvimento é que o cara sempre a galera altera as coisas no banco e ele não é o último a saber é igual o corno esse literalmente é o corno job mesmo né corno job é é tipo assim o cara chegou foi embora na segunda-feira tudo funcionando chega na terça-feira de manhã rodou o pipeline mudou sei lá proceder de função mudou viu mudou alguma coisa no banco o banco começa a ficar todo zoado aí o cara chega de boa lá já tá pegando fogo já empresa o cara não sabe o que aconteceu aí ele tem que tentar começar a ver de onde que tá vindo o problema começa a fazer outra bochurin gastou meio dia para ele chegar no agora entendi foi esse negócio na viu que mudou que deu o problema agora vamos corrigir agora se ele tivesse sido envolvido lá no começo talvez ele poderia ter até evitado o problema já poderia levantar a mão e falar tem esse problema aqui pode acontecer isso vai ter que mudar ou pelo menos para o cara já saber o que mudou para quando ele chegar o cara já até por exemplo quando tinha um sistema que era muito crítico e seria atualizado a uma alteração que era grande eu já chegava mais cedo no trabalho porque eu sabia que poderia dar pau entendeu então eu já sabia o que tinha sido alterado então se desse a qualquer problema no ambiente que não acontecia que era diferente do normal eu já ia direto nesse cara já achando que o problema já poderia estar aí então isso facilitava você já ter uma noção e você ser envolvido no processo tanto para você evitar quanto para você já ter uma ideia então assim se o dev porque quando dá pau no banco e começa a ficar lento dá 100% de CPU começa a dar erro o dev vai no banheiro se tranca lá no banheiro e o dba se vira com o banco então assim por isso que é importante do cara ser envolvido porque no final das contas a bucha é dele ele que vai ter que resolver entendeu então quando acontece isso o cara não é envolvido ele fica pê da vida e aí ele é contra ah pô esse negócio é devop só me ferra porque toda vez que dá problema eu não sei de nada não sou envolvido e cai no meu colo então assim esse é o tipo de cenário que é fácil de você reverter porque cara envolve o dba às vezes ele pode até ajudar vocês a tentar evitar um tipo de erro na aplicação dependendo do que você dá alguma alteração lembrando que provavelmente isso não é nem só um problema entre dba e dev até pode acontecer sempre dev e dev é um problema de comunicação na empresa mesmo de alinhamento e tal é algo que vamos dizer assim a falta de comunicação sempre dá algum problema a vida seria muito mais fácil se na hora de criar da concepção do projeto as áreas se juntassem e fizessem você pegar o cara lá que está cuidando da nuvem você pegar o cara do devops o dba e o dev responsável pelo projeto juntar todo mundo e falar olha nós vamos fazer assim mas a gente sabe que isso serve para qualquer área a área de dev a área de dba a área da cara da nuvem a área de infraestrutura etc a pessoa só é envolvida quando dá merda e geralmente a pessoa que é envolvida quando dá merda ela não estava quando começou o projeto isso quando a pessoa é uma só o cara tem que ser dba desenvolvedor cloud devops o cara é o full cycle plus master blaster antigo webmaster exato muito bem pessoal então esse foi o nosso episódio sobre bancos de dados a gente espera que vocês tenham gostado lembrando que todos os links que a gente comentou ao decorrer do podcast vão estar no nosso post lá no devshow ponto com do br lembrando para vocês também que a gente está em todas as plataformas de podcast sendo deezer itunes spotify entre outras e também você pode escutar diretamente no site lá o devshow ponto com ponto br queria agradecer novamente o dirceu e o jonathan que participaram como convidados e nos vemos no próximo episódio valeu valeu pessoal abraço valeu galera até mais obrigado pelo convite abraço valeu pessoal até uma próxima valeu galera falou alguém quer falar mais alguma coisa só para não cortar o bagato de alguém só para falar um negócio aqui eu acho que deu merda na minha gravação não você está zoando teu erro aqui falou assim seu microfone não está conectado parou com 53 minutos só perdeu uma hora é porque é TBA né gente beleza se você não estiver zoando você vai pegar easter egg você sabe né você vai pegar você vai pegar você vai pegar você vai pegar